Bom dia, meus amores! Bom dia! Esse vídeo de bom dia demorou para sair porque a gente ficou falando assim, ah lá na Florales a gente dá bom dia, lá não sei aonde a gente dá bom dia, mas as coisas não funcionaram tão bem como a gente imaginou. A gente vai fazer um rolê hoje aqui pela Recoleta, mas a Florales genérica está fechada. É, eles vão ver as imagens aí, ela fecharam o parque em volta dela, ela estava trancada. Eu não sei se é por causa da tempestade que derrubou as duas, derrubou uma pétala e quebrou a outra e por algum motivo eles fecharam ou se tem outro motivo específico. A gente vai tentar descobrir, se a gente descobrir a gente fala para a gente. Mais para frente. Agora o bairro da Recoleta é um bairro bastante turístico, é bem legal passear por aqui. Então é uma delícia, é um bairro super gostoso, é um bairro legal para se hospedar, é um bairro legal para passear e aqui tem o ponte turístico mais famoso de Buenos Aires. Que é? Que é? Que é? O cemitério? Isso! Então o nosso roteiro de hoje é passear aqui no Recoleta um pouquinho e a nossa intenção é tentar visitar o cemitério da Recoleta. Porém, a última vez que a gente veio, só estava aceitando o cartão de crédito e não existia Dollar Map na época. É isso, a gente fala melhor lá perto. É, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos para mais uma caminhada? Vamos. E aí E aí E aí E já começamos a manhã Aqui na frente da Biblioteca Nacional da Argentina Lá no nosso canal de vídeos Tem um vídeo onde a gente conseguiu entrar na biblioteca A gente passeou lá dentro Lá dentro tem algumas exposições Ela é simplesmente gigantesca Dessa vez a gente não vai entrar Super recomendo vocês assistirem A gente conseguiu filmar a biblioteca de fora também E ela tem uma estrutura muito legal Essa estrutura que imita uma mesa Com alguns livros em cima É muito bacana essa estrutura A entrada é gratuita Você pode entrar para visitar, normal Porém para entrar na parte dos livros Você precisa fazer um cadastro Você tem DNI, você não consegue ver Porém tem algumas exposições É bem bacana lá dentro Se vocês quiserem ver A gente em 2022 entrou E o link vai estar no card Que eu não sei nunca se é aqui ou se é ali Mas vai estar em cima aí no card Agora a gente vai atravessar Essa avenidinha pequena aqui São dez faixas só Bom dia Bom dia Bom dia A gente estava chegando aqui na Florares E o parque está fechado A gente não sabe porquê Mas provavelmente por causa dessa pétala caída O Rafa comentou no vídeo passado Que teve uma tempestade aqui Umas semanas atrás Umas semanas atrás aqui em Buenos Aires E aí essa pétala aqui Desprendeu de toda a estrutura E caiu Ela está para o lado E eles ainda não arrumaram Tem um grande problema Porque o arquiteto que fez a florada genérica Ele faleceu E ele era também quem fazia toda a parte de reforma A manutenção era por ele Então eles não sabem ainda o que eles vão fazer Para colocar essa pétala no lugar Mas eu não imaginava que o parque ia estar fechado É, a gente vai ver Não deve ser por isso não Vamos passar ali em uma das entradas que a gente conhece E ver se você quer Vamos lá O bairro da Recoleta é um bairro bastante turístico É bem legal passear por aqui Ali, por exemplo, a gente saiu da Biblioteca Nacional Como eu já mostrei A gente passou na florada genérica E agora a gente está aqui sentado Tomando uma sombra Na frente da faculdade de Direito Do lado da faculdade aqui está a florada genérica A gente tem que ir do lado mesmo, divisa E tem um bom lugar Para descansar aqui na sombra Ah, descado A gente estava até falando que essas pilastras Lembram bastante lá dos museus lá de Berlim, né? Da praça principal lá de Berlim Mas é isso Vamos lá Vamos descansar e tomar água A gente tem que ir lá de Berlim A gente tem que ir lá de Berlim A gente tem que ir lá de Berlim E nós viemos aqui Como? Como é que a gente chegou até aqui? Ah, vamos falar do ônibus Mesmo Bom, a gente já falou no vídeo passado Que a gente não está conseguindo se deslocar de metrô Porque o metrô não está funcionando perto do nosso Airbnb A linha D A linha D está em reforma Ela já volta a funcionar agora Mas aí a gente teve que se deslocar de ônibus Foi uma coisa que a gente não fez da outra vez Qual que é a vantagem? O ônibus para em praticamente todos os lugares É muito fácil se locomover de ônibus aqui E o ponto perto da nossa casa passa o ônibus de 4 em 4 minutos É muito rápido Só que é diferente do Brasil, né? A gente paga pelo trecho Então o que eu aconselho vocês? Primeiro, tem um cartão sub Sempre carregado Nessa época que a gente está A passagem pode variar de 300 a 400 e pouquinhos pesos Dá por volta de 1 e pouco É muito barato andar de ônibus aqui E a gente precisa Assim que entra no ônibus Pagar Só que a gente paga o trecho que a gente vai usar É, você vai falar o destino que você vai Então, por exemplo, igual aqui Chamava Lazeiras É o ponto onde a gente desce Você entra no ônibus e fala assim Lazeiras, né? Bom dia Lazeiras Aí ele já coloca na maquininha É rápido Você encosta o cartãozinho Debita Aparece o seu saldo final embaixo E pronto Ah, e o ônibus não aceita dinheiro Você tem que ter o cartão sub E se não tiver crédito no sub É adiós Se não vai pegar o ônibus Então, se você não tiver a tarjeta sub Você tem que tentar encontrar isso nos quioscos Para comprar Tem época que fica em falta E tem época que tem em abundância Então é procurar saber Encontrar O Airbnb que a gente está, por exemplo Para molhar, inclusive, disponibilizam Para a gente usar Deixa lá fácil para a gente Exatamente Então é costume daqui Várias hospedais deixam A tarjeta sub para você usar Entendeu? A gente, da outra vez que veio A gente comprou a tarjeta sub No Ezeiza No quiosque 24 horas que tem lá Foi super fácil Acho que foi 200 pesos 300 pesos Nem lembro A gente comprou a tarjeta lá e guardou Agora que a gente veio A gente já tinha Duas tarjetas sub Usamos a mesma Só carregamos no quiosco Você carrega a tarjeta sub Nas máquinas do sub mesmo Da empresa Nos quioscos Ou algumas vezes A própria mulher do quiosco Carrega um sub para você Tá? Ah, Ana Como que eu vou saber Onde que eu vou? Tô perdida Google Maps Né? Você tem que traçar o caminho Para onde você quer ir No Google Maps Coloca que você quer ir de ônibus Ele vai dizer O ônibus que você tem que ir Aonde você vai pegar Você tá caçando meu microfone? Pô, cara Cadê? Tá aqui, amor Ah, deixa eu entrar Achei que você tava gravando sim Vou continuar falando Vocês vão ter que saber O ônibus Que vocês querem pegar Que o Google Maps tem tudo O local onde pega Aonde você desce Então é fácil de se locomover Funciona super bem Hoje não tá tendo a feirinha E a gente veio aqui Acho que foi num sábado Ou num domingo Fica tendo uma feirinha Aqui na frente do cemitério Fica super movimentado Hoje tá vazio Aqui é a igreja de Nossa Senhora do Pilar Ela é aberta a visitação É bem bonita lá dentro A gente também entrou Na vez passada Tava tendo uma missa Tudo branquinho, né? É bem bonito É bem legal E nessa pracinha Lá na frente Fica o cemitério do Ricoleta E como vocês podem ver É um lugar realmente Muito badalado Olha a quantidade de ônibus De gente Que tá ali na frente Como a fila tá bem grande Lá dentro A gente tá comprando Pela internet Lá na porta tem o QR Code A gente coloca Você tem que fazer um cadastro E-mail e senha É muito fácil Aí você clica na opção turista Se você não quiser fazer A visita guiada E aí você compra online Tá vendo? Você vai colocar dois tickets Tem meia entrada? Não Turista internacional Não tem meia entrada? Não, amor Porque é gratuito Pra quem é nacional Então como é que vai ter meia entrada? Quanto pô? Tickets aqui vai ser 10.180 pesos 10.180 É Isso, tá certo Ah, tem que marcar de novo Isso, agora dois tickets Pronto Turista internacional Elegir Março de 2014 Tá 2024 2024 Elegir Pra agregar evento A gente não quer guia Nenhum Não, não É só a visita ao cemitério 10.180 pesos Isso E-ticket Imprime teu ticket em casa O e-ticket A gente não precisa imprimir A gente tá aqui na hora 10.180 pesos Pronto Continuar E tem que aceitar os termos Aceita aí Olha, tem que preencher Prédito Vou pôr aqui, ó Nome da tarjeta Mês, ano Tem que preencher tudo isso aqui Tipo de documento Você vai colocar CPF, né? Vê se tem como mudar Que você colocou o passaporte Outro Pronto É, você preenche aqui Vamos preencher isso ali então E é isso Você vai enviar o pagamento A gente fala se deu certo depois E funcionou? Inserimos os dados do cartão E funcionou normalmente Acabou de debitar aqui do meu cartão Que é o pagamento com cartão 10.180 pesos Que virou 10 dólares Que tá usando o Câmbio Map Agora vale a pena Antigamente a gente pagaria Além disso 5% de OEF E o câmbio oficial Por isso que a gente não foi A entrada aqui Só aceita cartão de crédito Agora dessa vez A gente vai entrar No cemitério da Recoleta Porque o câmbio Map Valeu a pena Na verdade Eu só tô entrando mesmo Em homenagem ao pai Porque ele fala tanto de cemitério Ele gosta tanto de cemitério Porque eu só vou entrar Por homenagem aí Pra ver se realmente vale a pena Se vale a pena Aí eu vou trazer ele aqui Pra ele poder conhecer Vamos lá Porque a gente pegou um mapinha Tá vendo pra entrar A gente entra aqui Os rosinhas são os pessoais Conhecidos né São os túmulos que vale a pena A gente conhecer Logo na entrada Já tem esse 20 aqui Que é o General Ovear Carlos Tá vendo É esse túmulo aqui Móvel né gente É um cemitério Você olha assim Tem restos de pessoas Esse aqui por exemplo Faleceu em 1871 É uma visita Pra quem gosta Igual meu sogro fala né Ir a um cemitério É entrar na história Da cidade Realmente Bem bonito né É um cemitério De pessoas ricas Porque os túmulos São obras de arte São meio que monumentais São muito muito belos E eu resolvi vir aqui Porque minha mãe Já tinha vindo Há um tempo atrás também E falou que É um cemitério Mas que era bonito Então como a gente Tá mais de boa Em Buenos Aires Resolvemos visitar E os túmulos São desse naipe aqui Gente Esse túmulo aqui É o do Carlos Pellegrini Um dos ex-presidentes De Buenos Aires Ex-ex-ex Segundo o Rafael falou Presidente da Argentina Presidente da Argentina É verdade Não de Buenos Aires Bonito Muito bonito E aqui tem alguns túmulos De pessoas importantes Para o pessoal de Buenos Aires Por exemplo Esse aqui É de Juan Manuel de Rosas É um ex-governador Da província de Buenos Aires O mais legal É que tem alguns túmulos Mais simples Como por exemplo Desse Manuel do Rego E ele foi um cara Muito importante Pelo menos É escrito aqui No quadradinho Um dos maiores heróis Da guerra da independência Iniciador da revolução Libertadora do Chile Vencedor de decisivas Batalhas de Tucumã Em 1812 E Salto em 1813 Então tem um monte De vitórias deles Anotado ali E é um túmulo Relativamente simples Apesar de que não tem Nenhum túmulo simples Aqui É tudo túmulo chique Cheio das coisas Mas tem alguns São mais simples Dentro do luxo Olha esse aqui Esse é um espetáculo No meio aqui é o túmulo De Valentim Alcina Esse é o túmulo De Bernardo de Irigoen É ex-governador Da província de Buenos Aires Vicente Casares Dom Vicente Vicente Aqui em frente Ao túmulo Do quarto presidente Da Argentina A gente tem O túmulo da Liliana Crotiati Ela morreu aos 26 anos Após viajar para Áustria Para passar a lua de mel Por causa de uma avalanche Que atingiu O quarto de hotel dela A mãe dela Construiu esse túmulo Para ela Que vai Ela é diferente De todos os outros túmulos Aqui do cemitério Porque ele tem Um estilo gótico Vocês veem aqui Ele é bem diferente E o pai dela Esculpiu Essa estátua Em tamanho natural Dela E logo depois Um tempo depois Quando o cachorro dela Ela faleceu Ele veio e esculpiu Junto na lateral dela O cachorro dela Ah, e dizem que passar a mão No bico dele dá sorte Por isso que ele está Dessa cor diferente ali É a história mais tenebrosa daqui Falo inclusive Tem lendas que ela assombra O cemitério Uma coisa meio Uou Açaí Quando você entra Aqui no cemitério da Recoleta Tem várias placas Mostrando este túmulo Que é o túmulo Do Domingo Faustino Sarmiento Ele é um cara muito importante Aqui na Argentina Afinal de contas Ele foi o quinto presidente Da Argentina Foi embaixador da Argentina Nos Estados Unidos Ele foi muita coisa Foi ministro de N coisas Ele foi um cara muito importante Aqui na Argentina Inclusive ele foi criador Da escola naval Aqui da Argentina Então o pessoal realmente Valoriza muito Por isso que o túmulo dele É tão demarcado Aqui dentro do cemitério da Recoleta Tem várias placas aqui Agradecendo e tudo mais E eu estava procurando Um pouco mais sobre ele E vi que ele veio De uma família pobre Que tinha descendentes ilustres E tudo mais E conseguiu chegar Nesses cargos E nesse nível de importância O que é bem legal também Bom Dá para perceber Que essa fila inteira aqui É para ver o túmulo Da Evita Peró A gente não vai entrar Nessa fila não Que está gigantesca Mas eu queria falar Com vocês um pouquinho Quem que foi a Evita Ela foi simplesmente A primeira dama da Argentina Mas ela também foi A criadora da Ela é aliás Ela foi presidente Do partido peronista feminino Ela é muito importante Aqui para a Argentina Porque ela foi Líder de um movimento Ela foi esposa Do presidente argentino Juan Dominguez Perón Que está enterrado Junto com ela ali também E ela é uma das maiores Representantes Do movimento peronista Aqui na Argentina Tem monumentos dela espalhados Tem o museu de Evita Também aqui O túmulo que a gente Acabou de mostrar ali Que é enorme É Luiz Federico Lelor Foi um médico bioquímico Argentino Nascido na França Recebeu o Nobel de Química De 1970 Sua investigação mais relevante Que justificou a distinção Que lhe otorgou O fama internacional Centrou-se nos nucleotídeos Do açúcar E o papel Que cumprem Na síntese dos carboidratos O cara tem um túmulo gigantesco Também ele ganhou um ano É Morreu 2 de dezembro de 1987 Agora a gente veio caminhando Lá do cemitério da Recoleta E a gente está indo Em direção ao Palácio Barolo Só para passear por ali mesmo Porque a gente quer almoçar No mercado de Santel E o bom de vir caminhando É que você conhece a cidade Aqui é bem o centrão mesmo De Buenos Aires Onde rola a vida Comércio É diferente da parte mais turística Está na correria deles Do dia a dia Exato E o Rafa está me guiando aqui Porque eu estou olhando para o celular É, tem muita gente Exatamente Aí tem banco Tem loja É trânsito pegando E uma dica boa é Se você não tem muita certeza Não dirige em Buenos Aires Porque o trânsito aqui É meio Pá, caótico Esse sorvete é da Fredo Melhor daqui de Buenos Aires Foi uma casquinha dessas Duas bolas Quatro mil e seiscentos pesos Ela está rindo Porque eu quase caí aqui Viemos caminhando aqui Até a Avenida Corriandas Que é aquela avenida principal Que a gente mostrou nos vídeos Lá para trás E ali na frente Tem uma A pizzaria mais antiga Daqui de Buenos Aires Que é a Pizzaria Guerrinho Também tem vídeo sobre ela, tá? Se eu achar Eu deixo aqui no card A gente traçou Uma reta Direto Lá de onde estava até aqui E aqui atrás É o Palácio Barolo Eu gravei um Um videozinho melhor Vai ficar mais bonito Para vocês verem Paz Barolo Tem uma visita guiada Que você pode subir Até o topo E ir lá em cima Onde tem um farol E ficar sentado ali No farol Com ele ligado É muito bacana A gente fez esse passeio Em 2022 No vídeo aqui Vai estar cheio de vídeos Para vocês verem Vocês vão estar repletos Mas é uma visita Que vale a pena A gente fez a visita noturna Para poder ir lá no farol Você gostou da visita Gostei Eu subestimei Mas quando eu fui Gostei bastante E a noite Igual a gente foi É muito bacana Você vê a cidade É muito alta É muito alta E o farol Fica girando Vale a pena Muito legal O Palácio Barolo Foi tido por muito tempo Como o edifício Mais alto de Buenos Aires Então é bem legal E ele é todo Construído Imitando O inferno Do Dante Alighieri O livro Então É bacana Tem várias Várias coisas Várias referências Do livro lá dentro Agora a gente está chegando Aqui na Praça da República E a gente vai mostrar pra vocês Sai do Barolo Praça da República Vamos É aqui no Palácio do Congresso Que acontece Tudo Na Argentina Ontem a gente estava em casa E a gente estava assistindo Numa reunião Que estava rolando aqui Do governador Da província de Buenos Aires Falando, né Sobre o presidente Milley Algumas coisas assim Estava até Bem agitado E tinha umas pessoas Na frente aqui Assistindo Porque eles transmitem No telão Pra fora Pra quem está aqui Então é bem legal E de lá Do cemitério Facilmente Aparecemos aqui Na Praça da República No Palácio do Congresso O fato é que Pra chegar aqui A gente andou Em uma linha reta Assim No centro da cidade Quase 4 quilômetros E agora A gente vai Pro Mercado de Sant'El Comer Porque já são 2 da tarde E estamos com fome Tarjeta Sub Coloquei Clica na tela Aí apareceu O saldo dela Quer pôr mais mil? Não é Você colocou Nossa Eu já tenho estudos Pôs mil Então ó Vou fazer em efetivo A recarga Que é em dinheiro Esse terminal Não dá troco Tá vendo? Aí ó Ingressa Bilhete A gente vai enfiar aqui A nota Ele não dá troco O terminal O validor Vai recargar mil pesos No cartão dela Pronto Vou imprimir o comprovante Tá lá Aqui ó Saiu 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 o comprovante dela Retire sua tarjeta Agora ela tem É mil oitocentos e trinta e nove pesos Vamos lá E a gente tá caminhando agora Para o Mercado de Santelmo Mas na verdade a gente roubou A gente pegou dois metrôs para chegar aqui Porque a caminhada de lá aqui ia ser mais três quilômetros Não dava Como a gente já tinha andado três A gente desistiu Então agora falta só novecentos metros A gente vai economizando os pés E chegamos para almoçar aqui ó No Mercado de Santelmo Um dos mercados mais antigos de Buenos Aires No Mercado de Santelmo Mano Maria E aí E como já não é a nossa primeira vez aqui, ficou legal, porque a gente viu o Santelmo de um jeito diferente, né? A gente já viu no tumulto da feira e agora na calmaria do dia de semana. Calmaria não, né? No clima diferente do dia de semana. O Rafa está traçando o nosso caminho para casa, por isso que ele está concentrado. Se estiver de ônibus, estou procurando. E aí E aí E aí E aí Já estamos com as malas praticamente arrombadas. E agora a gente vai tomar uma cerveja para finalizar a noite. Comer umas empanadas que a gente comprou no mercado. Ih, dá uma olhada nas empanadas para ver se está bom. Comer as empanadas que a gente comprou no mercado do Santelmo. E vamos sentar na varanda ali para dar um tempinho, né? O Rafa já está com a roupa de viajar e eu ainda estou de roupa de casa. Mas breve termino de me arrumar. O negócio é que a gente quer contar para você o que a gente achou do choripão. Mas espera aí que a gente vai se preparar nas empanadas aqui. Ai Sim senhor Vamos fazer nosso brinde. Nossa E Como vocês provavelmente já viram aí no vídeo, hoje na hora do almoço a gente comeu um choripão. Em 2022 a gente comeu um choripão também, mas a gente comeu lá em Bariloche. E estava ruim pra caramba. Estava horrível. É, a nossa primeira impressão do choripão foi a pior possível. Foi péssimo. Foi o único choripão que a gente comeu na Argentina. A viagem inteira. Foi aquele lá. E a gente detestou e falou, né? Entre a gente a gente falou, nunca mais vão comer choripão. Exato. Só que aí a gente foi lá nessa choripaneria, né? Vocês viram nas filmagens. Gente, estava muito gostoso. Eu gostei. É boa? Nossa Como sempre, gente. As empanadas na Argentina. Calma, calma. Não atropela. Nossa A choripaneria muito gostosa. A gente comeu um que estava na promoção, que era choripan blue. Porque vinha queijo, um creme de queijo azul, junto com peras caramelizadas. É, peras gratinadas caramelizadas. Sensacional, tá? Fica a recomendação. Se vocês forem lá no Mercado de São Piel, não vão, né? A choripaneria, porque é bom. E no último vídeo, quando a gente foi lá da outra vez, a gente foi num outro lugar. Eu não lembro o nome. É, mas... Tinha os legumes, né? A gente comeu carne com legumes. Também foi uma delícia. Acho que tudo que a gente comeu lá foi bom. O mercado vale a pena a visita. Tem muita gastronoma, muita coisa legal lá dentro. Assim, o ambiente é diferente, né? É bacana. É, e as empanadas que a gente comprou também são de novo. Calma, agora eu vou falar do choripan. Ah, fala do choripan. O choripan, gente, mudou então completamente a perspectiva da nossa sensação de choripan. Porque esse de hoje, realmente, então assim, o choripan na Argentina é muito bom. Mas depende do choripan. É, o choripan com a cerveja deu R$25,00, né? Nós dois deu R$50,00. R$48,00 nos quebrados e a gente tá usando o fãbio de R$250,00 para R$1,00. R$250,00, desculpa. E lá mesmo a gente comprou as empanadas pra comer agora, né? Que pelo jeito tão boas que o Rafa tá comendo. Muito bom. Mas por que estamos aqui? A gente tá indo para a nossa próxima aventura. Que é o motivo dessa viagem. É, na verdade essa nossa passagem aqui em Buenos Aires, que vocês estão acompanhando, foi só pra resolver a burocracia pra entrar no país. Assim, pra gente pegar um dinheiro, fazer um câmbio legal, chip de telefone. Exatamente. E agora a realidade é a verdadeira, o verdadeiro motivo da viagem, né? É. Lá vai nós pra Patagônia novamente. De novo. Então, hoje a gente pega 6 horas da manhã. Aliás, amanhã, né? A gente pega 6 horas da manhã o nosso voo para El Calafate. E a gente vai ficar só um dia em El Calafate, porque a gente vai na nossa meta principal, que é o Chauté. Vocês vão acompanhar tudo daqui pra frente, tá? O Calafate fica no sul da Argentina, pra quem não conhece. Bem ao sul mesmo, né? Onde tem ali bastante glaciares, né? Trilhas bacanas pra fazer. A Patagônia tá no nosso coração. A Patagônia nos conquistou desde a última viagem. Quem assistiu a temporada de 2022 na Argentina, deve ter percebido aí como que a gente curtiu e elogiou a Patagônia Argentina. Bem belo. Então vai mudar completamente, né? Esses 2, 3 primeiros vídeos da gente em Buenos Aires tava passeando aquela coisa bem cidade. E a partir de agora vai ser a nossa meta real, que a gente veio aqui pra natureza. Então, não deixa de acompanhar os próximos vídeos, porque vamos mudar completamente a vibe. E isso vão entender a nossa mala, né? Porque a gente tá usando quase as mesmas roupas todos os dias, porque a gente não trouxe roupa pra cidade. Foi uma viagem, tá sendo uma viagem diferente pra nós. Nós nunca fizemos uma viagem mais voltada, assim, somente pra natureza e caminhada e trekking. É porque não somos praticantes, né? Somos amadores e quem tá acompanhando também nas temporadas dentro do Brasil, tá a gente treinando pra vir pra cá. Então agora... E aí? Bom, né? Bom. Agora acho que a gente vai conseguir cumprir nossas metas, que são as caminhadas de lá. Vocês vão acompanhar. E aí vamos sair desse mundo aqui de empanada, cerveja e vão pros grãozinhos. Tentar se alimentar bem. Melhor pouquinho pra levar em caminhada e tentar fazer o máximo de caminhada possível lá. Claro, dependendo do... Do tempo. Do clima. É aquela vida de natureza, né? Abraçar a natureza e seguir em frente. O que a natureza permite pra gente. É. É isso, gente. Então, até a Patagônia Argentina agora é o Palafate. Exatamente. Então, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar pra que a gente melhore e tenha mais visualizações e consiga trazer mais conteúdo pra vocês. E venha conhecer os cenários maravilhosos da Patagônia Argentina mais uma vez com isso. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.